A audiência pública de número 50 foi realizada por meio da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Presidida pelo vereador Igor Diego, o debate teve como tema o projeto de lei que estabelece o uso prioritário de faixa elevada para travessia de pedestres. O projeto de lei 46 de 2021, ele estabelece o uso prioritário da faixa elevada para travessia de pedestres em frente de escolas, unidades de saúde e hospitais no município de Campinas e das outras providências. O PL é de autoria do vereador Otto Alejandro, que participou da discussão. Esse projeto aí visa estabelecer as faixas elevadas no município para poder trazer segurança tanto para os pedestres, para os motoristas e também a principal demanda é acessibilidade, porque essa faixa elevada, ela vem na altura da calçada e vai ser instalada nesses principais pontos onde tem os maiores fluxos em frente de centros de saúde, escolas, hospitais. E sabemos que a maioria das vezes os motoristas não respeitam os pedestres. Sabemos também que é muito difícil colocar semáforos em todos esses locais. Então a faixa de pedestres, ela visa fazer com que o motorista reduza a velocidade, respeite o pedestre e automaticamente ela vai ser acessível àquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida. Também integrou à audiência pública o secretário municipal de transportes. Eu acho que é de extrema importância esse tipo de projeto. Nós já fizemos, o vereador Otto, algumas lombofaixas, a gente chama, essa passagem elevada, ela é chamada de lombofaixa pela equipe técnica lá da Indec. Nós já fizemos algumas aqui na cidade de Campinas e eu acho que cada vez mais nós temos que incentivar esse tipo de projeto porque ele leva a mais a uma questão, além da acessibilidade, da questão educacional. Eu digo muito isso, que em algumas cidades, em alguns países, a partir do momento que uma pessoa pisa, coloca o pé na faixa de pedestre, todos os carros param. E eu acho que essa lombofaixa vai ajudar muito essa questão educacional. E se a gente incentivar e conscientizar a população de que isso tudo que eu falei é através de sinalização, você coloca a lombofaixa, a passagem elevada, você coloca várias placas de sinalização, orientando os carros a pararem os ônibus, os ciclistas, a pararem quando alguma pessoa colocar o pé na faixa. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, comentou a iniciativa durante a discussão do projeto de lei. Quero parabenizá-lo por essa audiência mais uma vez, comandada pelo vereador Igor, e dizer que o trabalho que vocês têm feito aqui na Câmara é de grande relevância, juntamente com o secretário de transporte.